Olá gente, bom, Deus abençoe a todos, muito obrigado por seguirem o nosso canal e se você não seguiu, não está inscrito em... Perca tempo não, dá um inscrito aí, um like, aciona o sininho, vamos lá, que o reto para exótico nos abençoe a todos, então hoje nós vamos fazer o que é, uma fava, aqui ó, uma fava com alguns ingredientes, joelho de porco, bacon calabresa, não pode faltar cebola, cheiro verde, alho triturado, banho de porco, açafrão, páprica, vamos colocar banho de porco, vamos lá, dá uma seladinha aqui, vou colocar um pouco de alho aqui agora, uma pitadinha de sal, depois a gente corrige, bom, uma cebola, vamos adorar a nossa cebola, carne cancelada, páprica, 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 agora vou colocar um pouco de água aqui, cobrir um pouquinho, aí gente, então vamos colocar um pouco de banho de porco aqui, para que possam fritar o bacon, que está magro, e o paio, e a calabresa, certo, com tudo isso, nossa, o joelho de porco que está ali, ele já, com o usimento bem longo, vamos colocar aqui, pequeno, viu, lixinha, bravo! bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então gente, então agora nós vamos fazer uma coisa difícil, colocar a fava que já está cozida está cozida, aqui, já foi, colocamos de molho, uma água, então ferventamos a fava, descartamos a primeira água, e agora o que nós vamos fazer? depois, nós vamos fazer? depois, essa tela, frigideira, pesada, nós vamos colocar aqui, o suficiente, para o lado, que nós vamos fazer? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá o chico e agora vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá para todos um grande abraço um grande abraço do fundo do coração vamos lá